nesse vídeo vamos mostrar como retirar o computador da brother 8610 cdw o processo é bem simples a gente vai tocar em todas as configurações a gente vai segurar o botão a home ou esse símbolo da casa por quatro a seis segundos a máquina ela vai nos mostrar uma outra tela nessa tela a gente toca na parte que não tem nada escrito tá a gente toca só uma vez tocou a gente vai apertar a sequência asterisco zero e jogo da velha tá vai aparecer a guarda ali em cima pode aparecer no meu caso já apareceu zero quando apareceu zero digita 77 e agora a gente vai aguardar a máquina fazer o processo de impressão desse contador tá o processo e ele é um pouco demorado ali tá bom demora ali mais ou menos de 20 segundos a um minuto para poder fazer fazer o processamento e imprimir o contador tudo bem já tá fazendo um processo e e imprimir o contador aqui do equipamento tá então aqui a nessa parte de cima aqui a gente consegue nem total page counter né a gente consegue ver ali o total que esse equipamento imprimiu tudo bem bem simples bem tranquilo o que é isso 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 que